A taurina é a bruxa da floresta, que é um signo que é ligado à terra, ao material, tem muita necessidade de segurança, são bem conhecidas pela teimosia, bruxinha teimosa, pode ser ciumenta e dominam os poderes da terra e das ervas. São sedutoras e com muitos poderes para curar doenças. Essas bruxas também têm o dedo verde, são grandes fãs de jardinagem. Eu aconselho que você comece a ter essa conexão com a terra, que é muito bom para você, tá? A tete acalma, a erva é o guiné, também o alecrim, é uma erva que você pode utilizar. E qual que seria a pedra da bruxa da floresta? É a esmeralda e o quarço rosa. E qual que é, então, o aroma que seria legal para ela utilizar? A lavanda e o lavandinho, tá? São dois aromas que são indicados para a bruxa da floresta. Também a palma rosa. Por quê, gente? Esses aromas aconchegam o coração e trabalham o apego dessa bruxa e ajudam nessas qualidades que ela tem para desempenhar ligadas com a terra. Elas precisam de estabilidade. Principalmente o palma rosa vai trazer para ela esse tipo de aconchego e essa estabilidade. Música 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 Música